Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês este ovo de dinossauro é para a gente colocar ele dentro da água e aqui está mostrando o modo de fazer colocar dentro de um pote grande que cubra ele todinho em dois dias ele começa a rachar e a partir do terceiro dia ele começa a sair do ovo e na imagem número 4 ele fica enorme e o dinossauro chega no tamanho máximo de 5 a 8 dias e aqui estão os exemplos de dinossauros que podem vir agora vamos ver o ovo é deste tamanho é grande tem dois furinhos aqui em baixo e um furinho na parte de cima e ele é totalmente lacrado vamos colocar na água o ovo está sugando toda a água por causa do furinho agora ele está pesado a água entrou dentro do ovo agora eu vou deixar o ovo aqui quietinho e quando ele começar a rachar eu mostro para vocês 24 horas depois a casca está tendo essas imperfeições somente na parte de cima somente na parte de cima e vamos ficar acompanhando e o ovo já está dentro da água e o ovo já está dentro da água 28 horas vamos ver como está a evolução da casca já está descascando essa parte a água a gente pode ver que ela está um pouco está com uma cor meio esbranquiçada e o ovo já começou a rachar e o nosso amiguinho logo logo estará aqui fora com a gente qual dinossauro será que vai sair deixe aí nos comentários o que vocês acham que é e já está rachando bastante e dá para ver que é um dinossauro amarelo e olha que o olho dele já está aparecendo e olhem como está o ovo depois de 38 horas 40 horas dentro da água o dinossauro está crescendo pessoal o ovo quebrou toda essa parte aqui e aqui logo logo teremos o dinossauro fora do ovo vamos aguardar mais um pouquinho 48 horas depois e o dinossauro já está saindo do ovo acho que agora já dá para saber a espécie de dinossauro né pessoal olha como está crescendo o nosso dinossauro eu tive que trocar de vasilha porque a outra já estava ficando pequena eu tive que colocar mais água porque ele estava absorvendo ele precisa sempre estar dentro da água é muito importante para ele poder crescer olha a casca do ovo ali embaixo e vamos esperar ele sair totalmente do ovo 55 horas depois e aqui está o nosso dinossauro olha como ele está crescendo pessoal mas ainda não saiu totalmente de dentro do ovo mais um pouquinho depois de 6 dias o dinossauro está assim faltam mais ou menos uns 3 dias para ele sair totalmente deste ovo eu vou ter que trocar o recipiente porque ele já está muito pequeno para o dinossauro está saindo o bico para fora precisa deixar ele totalmente imerso na água 8 dias depois e o dinossauro enfim conseguiu sair do ovo olha só como ficou o ovo ele cresceu bastante olha o tamanho que ele ficou e essa espécie de dinossauro se chama estegossauro aqui embaixo tem este furo que entra toda a água pelo corpo e essa parte aqui da cauda dele rasgou um pouco e ele é bem pesadinho eu acho que tem uns 300, 400 gramas aqui eu vou tomar um banho gostoso eu vou tomar um banho gostoso cadê a mamãe? 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 olá mamãe? mamãe? não sou a sua mãe ué! 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 cadê a mamãe? está bem pode ficar comigo mas eu não sou a sua mãe ai ai, agora vou ter que ser babá de um bebezão ai ai, só me faltava essa Vamos garoto Sim, vamos Encontrei você Deixa o garoto fora disso Se você perder, ele vai ser o prêmio A gente vai batalhar agora Vem pra cá garotão E aqui está o brinquedo apresentado no canal Ovo surpresa de dinossauro E olha como ele é grandão Gostaram do vídeo? Deixe o like e compartilhe com seus amigos Para assistir outros vídeos do canal Clique aqui desse lado Clique aqui no Pikachu e se inscreva Muito obrigada por assistirem Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau